Hoje a Rádio Plug está aqui, direto do Terminal de Transporte Coletivo do município, ao fundo, uma das tradicionais linhas que percorre a cidade de Araucária, e estamos aqui hoje para justamente conversar com o Superintendente de Transportes do município, Vilmer Jacó da Silva, para estar conversando a respeito da renovação do contrato emergencial do município, que trata diretamente do transporte que todos nós utilizamos todos os dias. Vilmer, muito obrigado por receber a Rádio Plug no dia de hoje. E esse contrato, na verdade, acabou gerando bastante polêmica na sua renovação. E hoje estamos aqui para esclarecer os fatos. Em primeiro lugar, o contrato já foi devidamente renovado com a viação Tindiquera? Conseguimos concluir essa renovação. Renovação não, né? É um novo contrato. É um novo contrato emergencial que inicia-se dia 27, por 180 dias. Ou mesmo, se nós concluirmos o processo ordinário antes mesmo desses 180 dias, essa nova empresa que venha a ser vencedora, ela poderá iniciar o transporte coletivo imediatamente. Em referência, Alex, o senhor comentou a questão do aviso prévio. O aviso prévio que a empresa deu aos seus funcionários é um processo administrativo totalmente legal. Isso aí não interfere em nada na questão da condução do transporte coletivo municipal. Tanto é que não interferiu e não vai interferir no custo da tarifa hoje implantada pelo município, pelo nosso prefeito, né? Na verdade, a polêmica se deu justamente porque várias pessoas na cidade associaram a essa formação, aliás, a emissão de aviso prévio, a redução de passagem do nosso município, que foi anunciada já nos primeiros dias da nova gestão do prefeito. Não, absolutamente, como eu já comentei, não tem nada a ver a fixação da tarifa a 2,20, com o aviso prévio que a empresa deu. Foi um processo administrativo totalmente legal que a empresa tomou, tranquilo, correto, corretíssimo. Nós conversamos muito sobre isso. Foi correto. Foi correto porque o contrato, o contrato da aviação Tindicuera, o contrato emergencial atual, ele vence dia 26. Dia 27 inicia-se um novo contrato emergencial. Então ela deveria realmente ter dado o aviso para os funcionários, porque caso isso não ocorresse, ela poderia ter que idenizar futuramente, caso viesse uma outra empresa interessada. Como não houve outra empresa interessada em conduzir o emergencial, até mesmo por causa do custo do transporte coletivo, que é muito alto, e por um curto espaço de tempo, por seis meses. Então é um investimento muito alto para muito pouco tempo, né, para a operação. Com licença. Hoje, quantos quilômetros são rodados por dia pelos ônibus na cidade de Araucária? Hoje estamos rodando na quilometragem útil, em torno de 18 mil quilômetros. No dia útil, 18 mil. Agora, com o próximo contrato, como ficou estipulado, rodaremos pelo menos 510 mil quilômetros ao mês. Isso aí dividido pelos 30 dias, pelo sábado, pelo domingo, que isso aí está, é uma cláusula contratual, está em contrato, e nós vamos fazer com que isso ocorra plenamente. O valor do contrato atualmente agora, já que foi feito um novo contrato, qual o valor estipulado para esse próximo semestre? O valor levado em consideração está, se não me falha a memória, 22 milhões 960, e isso aproximado. Pode ser para mais, pode ser para menos, porque isso vai levar em conta todo o custo da empresa, que é assim que chega-se ao valor, né, todo o custo pela empresa, todos os direitos, todos os benefícios, e também a remuneração devida à empresa, dividido pela quilometragem total do nosso transporte. É assim que chega o valor da tarifa do quilômetro rodado no município. E como um dos poucos que adotam esse sistema somos nós, nós não utilizamos a tarifa técnica, né, que é o exemplo de outras, o capital, como Curitiba, São Paulo, eles utilizam muito a tarifa técnica. Nós aqui, nós implantamos o quilômetro rodado, nós subsidiamos, por isso nós conseguimos manter o valor da tarifa baixo, além, muito aquém de outras cidades, né, até a nível Brasil. Filmeiro, a Rádio Pluga agradece a sua participação no dia de hoje, prestando essas informações à nossa população, e nos colocamos à disposição para outras novidades e outras informações que sejam de importância para a nossa população. e me coloco à disposição toda e qualquer informação referente ao transporte coletivo, tem acesso direto, tem meu número, a qualquer momento, a qualquer instante, horário de expediente, fora de expediente, que estarei sempre pronto para esclarecer. Porque nós procuramos fazer uma gestão austera, dedicada, para levar o benefício, tudo isso em benefício ao nosso cidadão, que é o quê? A qualidade de um transporte coletivo e redução da tarifa. Esse foco principal no transporte coletivo, na nossa gestão, é exatamente essa. melhor qualidade com custo bem acessível. Jornalismo Verdade com responsabilidade na Rádio Pluga. Alex Furtado para a Cidade de Araucária.